E se amarrar no maroca, que bota com pressão Que bate com vontade, e soca no rabetão Se amarrar no maroca, que bota com pressão Que bate com vontade, eu disse soca no rabetão Vai botar soca, vai, vai, vai Vai botar soca, vai, vozinha Vai botar soca, vai, vai Vai botar soca, vai, vai, vai Luca fofo com a novinha, ela começou a rebolar Eu fui todo carinhoso, logo na preliminar Ela gosta quando eu beijo devagar o pescoço dela Ela gosta quando eu chupo devagar Ela gosta quando eu chupo o bico do peito dela No talento eu vou descendo e volta pra brincadeira Só cavocada, cavou, cavocada, cavou, cavocada Só cavocada, cavou, 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 cavou Só cavocada, cavou, 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 cavou Soca, a bocalha acabou, a bocalha acabou, a bocalha acabou, a bocalha acabou, a doce à baixa Tá errando tudo e cantando de todo jeito, eu Quando eu via toda média quer ser cantor mesmo Isso é bondido, gato preto, ouro Bora, Sinicô Eita, moreja, pera aí Acabou cheio de culto de novo aqui Bora, tá rachado, sucesso, papai Se amarrar numa louca que bate com pressão É batendo com as costas do cabo com o sintoncipolakilo de rua dá certo Se amarra com umaabulinha compreende, cheia de espinho Ressão E soca com vontade, e bota no rapidão Vai botar soca, vai na tcheca de babalu Vai botar soca, vai na tcheca de babalu Vai botar soca, vai bozinha, vai vai Nunca fofo com a novinha, ela começou a rebolar Eu fui todo carinhoso, logo na preliminar Ela gosta quando eu beijo devagar o pescoço dela Ela gosta quando eu chupo devagar Ela gosta quando eu chupo o bico do peito dela No talento eu vou descendo e bota pra boca dela Soca a bocada, cavou, 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 cavou Poxa, não é pra cantar essa parte mais não, hein? Tá bom, já terminou, não foi? Chama Oh, isso é brudinho do gato preto 824-6378 E 93-27-7067 É o escritório de Jordão Marcolino e Bruno Pacada Que solinho mais cabuloso é esse, não houve a sensação? Tá aquele jeitão? Oh, 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 vazando em fogo, pô Eita, amoresta Calma aí, Magmoto Calma aí, Magnoia Quem quer reagir, Magnoia? Ela me falou que quer reagir, depois falou que quer bebida Novinha, doidada, porra, eu não entendo essa menina Ela me falou que quer reagir, depois falou que quer bebida Novinha, doidada, porra, eu não entendo essa menina Ela me falou que quer reagir, bebida Quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei beber, então toma uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de novinha Ela me falou que quer reagir, bebida Quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei beber, então toma uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de novinha Trai um bala aí, cheio de raça, ou de ruá Com salão de salão de coisa aí, por favor Eu tô com uma seta bobando aqui aí, viu Pera aí, maçã de cor e amoresta Meu amigo, cadê aquele filme de papacona Tô filmar aqui no estúdio aqui, hein Ela me falou que quer... Ei, o mosquito aqui, tá no bucho Tá voando no bucho Ela me falou que quer reagir, depois me falou que quer bebida Novinha doidada correu Ela me falou que carrei me bebida Quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem exercício que tá cheio de novinha Ela me falou que carrei me bebida Quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem exercício que tá cheio de novinha Atenção paredão, pega o controle e aumenta no palo Que isso é bondido, gato preto Dá uma caatinga do caraca dentro do street Pega pra soltando peito e eu pisei o número de cachorra E deu o caraca, deu o caraca e bota de velho Você não me siga, quer? Tá valendo? Que isso é bondido, gato preto E eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro é você Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Bebê, eu te amo Mas esse é o nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo demais Aham Como eu te amo Perto de você eu tô tranquilo Não falta cigarro, não falta black, não Não falta porra nenhuma Isso é bondido, gato preto A palavra vale mais do que eu olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Vou te beijar Como sabe nada que eu amar, né Esquece essa parte, vai Não sei mim pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Bebê, eu te amo É pé, vai ficar atrapalhando o carro aqui do chute Só dando peida Tem uma catinga do caralho Tá tendo medo é lixo aqui Esse é o nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Meu amigo, deixa eu te Como pra não gravar não Não é corte esse não, viu Isso é bondido, gato preto O som que toca É o som que toca no seu paredão Calma aí, maquimodo Calma aí, maquimodo Pera aí, soja Passa pra aí não, pô Soja, só Meu amiguinho tá bom Quer bagunçar aqui no estúdio mesmo, né É o som que toca no seu paredão Isso é bondido, gato preto Poxa, é um robô falando, né Que ilusa Uma fã de pô, pô, pô Oxa, é um mocega Toma, saca, valona Toma, saca, valona Meu gato, piquezinho dos pia Toma, saca, valona Isso é bondido, gato preto Toma, saca, valona E novinha, doida, tarada Passou na rua me olhando Só bastou da hora risada Com cinco minutos, tava malopando Então, presta atenção Que eu vou te pegar sem dó Atenção, menina Presta a tua atenção Do Pocotó, ela vem que vem Do Pocotó, ela vai que vai Novinha, até safadinha Você tá querendo mais Do Pocotó, ela vem que vem Do Pocotó, ela vai que vai Novinha, até safadinha Você tá querendo mais Do Pocotó, ela vem que vem Do Pocotó, ela vai que vai Novinha, até safadinha Você tá querendo mais Do Pucató ela vem que vem, do Pucató ela vai que vai Novinha até safadinha, você tá doido Toma, só cavalona, toma, só cavalona Toma, só cavalona, toma, só cavalona Foi novinha, doida, tarada, passou na rua Me olhando, só bastou, dá uma risada Com cinco minutos, tava no pano, então Presta atenção, que eu vou te pegar sem dó Atenção menina, presta na frente, atenção Do Pucató ela vem que vem, do Pucató ela vai que vai Novinha até safadinha, você tá querendo mais Do Pucató ela vem que vem, do Pucató ela vai que vai Novinha até safadinha, você tá querendo mais Do Pucató ela vem que vem, do Pucató ela vai que vai Novinha até safadinha, você tá querendo mais Do Pucató ela vem que vem, do Pucató ela vai que vai Novinha até safadinha, você tá querendo mais Toma, só cavalona, toma, só cavalona Meu gato preto e o jacaré Toma, só cavalona Toma, só cavalona